Santos! Aço sim a ele! Kobayashi! Num toque infernal do time! Peixe só saiu na frente aos 30 minutos com esse lançamento longo de índio. Paulinho Kobayashi ajeitou e marcou. O primeiro gol dele na Vila Belmiro. O Miel, que entrou no lugar de Zé Renato. O meia ajeita e Paulinho Kobayashi faz 1 a 0. A torcida, que estava calada, explode de alegria. Em Santos jogaram Santos e Rio Branco. O primeiro gol começou pela esquerda. Piaco usou, Macedo escolou de cabeça e Kobayashi completou o Santos 1 a 0. Você está pretendendo, né, Oliveira? É o Gale mesmo, que aqui é técnico da Pegoviária, né? Eles falaram em vários nomes. Olha a chance do Kobayashi, pode fazer o gol! Gol! Gol do Santos! Paulinho Kobayashi recebeu com liberdade total ali na meia-lua, hein? Aos 30 minutos, um descuido da Zaga da Pegoviária. O Santos faz 1 a 0 em Araraquara, Oliveira. A equipe da Ferroviária, principalmente no miolo da Zaga, dá muito mole desde os jogadores do Santos chegarem. E desta vez, quem chegou até como um elemento surpresa foi o Paulinho Kobayashi, trocando a função com o jogador Guga. Chegou o Paulinho Kobayashi, ele bateu de três dedos com o lado externo do pé para vencer o goleiro Rafael e fazer o seu quarto gol no Campeonato Paulista. O Macedo toca para Paulinho Kobayashi, ele domina e de esquerda define o placar. Santos 2, Novo Horizonte no 0. Um cartão bradesco visa de afinidade, você pode ter o seu. Olha o Peixe chegando, a chance do gol! Do Peixe! Kobayashi marca o primeiro gol do jogo. Na sobra da Zaga, sobrou de novo o índio, bate a falta. A Zaga espirra de qualquer forma e o Supertino arruma de cabeça. Kobayashi é mais rápido que o zagueiro, mais rápido que o goleiro. E toca de primeira, você conferiu, 1x0 o Peixe. Kobayashi de novo, de novo para você. Supertino, toquinho. Kobayashi mais ágil, deu tempo de esticar a perna à direita. Encobriu, perfeito o goleiro, belo gol do Peixe. Santos 1x0. Boa jogada, Marcos. A defesa do Nacional parou, Osmar. O Supertino ajeitou na medida para o Kobayashi, que voltou à equipe no último jogo contra o América. Olha o Macedo, que era, que era Kobayashi! Gol do Santos! 15, segundo tempo. Neto bate à falta. Júnior arredonda. Macedo passa e quem aparece? Paulinho Kobayashi, Santos 1x0. A defesa do jogador Raldinei. Raldinei não fez praticamente nada. Olha o Guga. Golou bonito para o Kobayashi. Empate! Gol! Paulinho Kobayashi, 25 do segundo tempo na Vila. Uma falha na saída do Odemilson, lá pelo lado direito do Bahia. Aí o Guga rolou com açúcar para o Kobayashi, que detonou. Está 2x0 para o Santos, Tatá. É, e o Paulinho comemorou primeiro aqui, depois lá com assistência, com o Guga e com o Neto. Paulinho Kobayashi havia marcado contra o Remo no primeiro jogo do campeonato aqui na Vila Belmiro. Curiosamente, também no segundo tempo. Segundo dele, que é o artilheiro do Santos, por enquanto. Quinto do time da Vila, 2x0. Eu confirmo, hein? Seomar, 16 do time do Bahia. No lugar do número 5, Souza. O aberto na grande área da Arciso, ficou indeciso, toque de cabeça. E chega no Cereza essa bola do Neto, mas o Sino deixou. Kobayashi, sempre lance perigoso, vai pintar o primeiro gol do jogo! Gol! Mais um golaço do Paulinho Kobayashi! Uma bola de extrema dificuldade, já com o campo bom. O estado do gravado legal, mas da marca dos 27 minutos cravados de luta do primeiro tempo, eu diria que um gol de placa no estádio Urbano Caldeira, Vila Famosa. Agora, Ranieri cruza da esquerda e Paulinho Kobayashi amplia, 3x1 Santos. Uma das últimas grandes oportunidades do Peixe, no finalzinho do jogo, no primeiro tempo, o galo vai bater. Foi uma bomba, Paulinho cruzou, gol! Gol! Do Peixe! Explode a Vila! Paulinho Kobayashi! Cruzado, cruzado, você está revendo o lance. O Jefferson pulou, a bola escreveu um efeito legal e entrou no canto esquerdo da meta do camisão da equipe do Sporting City. Na marca dos 43 minutos cravados de luta do primeiro tempo, aqui na Vila Famosa. 2 para o Santos, Paulinho Kobayashi, 0 para o Sporting City. Giovani levantou para a área, o zagueiro Nilmar falhou e Paulinho Kobayashi deixou tudo igual. Santos 2, Bahia 2. O Zagueiro, Kobayashi na frente, Carlinhos está na área, Kobayashi agora bateu e o gol! Gol! Kobayashi! Num toque infernal do time do Santos, botou o Vasco na roda no grito do Olé. Entrou na área, Carlinhos tabelando com Kobayashi. De virada ela bateu na trave e entrou. Um outro grande gol do time do Santos. Kobayashi número 14, sabe o que é disso? É disso que o povo gosta e você não, Biancone! Às vezes as pessoas falam assim, Paulinho, você jogou quantos anos no Santos? Não, eu joguei um ano só no Santos. Oh, 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 oh O que é isso?